Música Nas Paralimpíadas de Londres 2012, 67 atletas são mulheres e 115 homens. E ao meu lado estão algumas das nossas campeãs, a Lúcia e a Michele. A Lúcia que ganhou a prata no judô e a Michele o bronze. Bom Lúcia, vocês encerraram aí com chave de ouro, né? A participação nas Paralimpíadas indo para o pódio. A gente teve um bom resultado, né? O grupo feminino, tanto feminino quanto masculino, veio para ganhar medalha. Mas foram pequenos erros que aconteceram e não deu para o grupo todo estar recebendo medalha. Inclusive o nosso judô a gente classificou todos os pesos. Só que existe uma regra que o país que classifica todos os pesos tem que cortar uma, né? Então a vitória teve que ficar, né? Foi cortada e não pode estar aqui com a gente. O feminino todo classificou os pesos. Mas você ficou satisfeita com a sua performance, a sua participação aqui em Londres? Totalmente satisfeita não, porque eu perdi o ouro, né? Mas ter uma medalha paralímpica dá um gostinho, é muito bom. É muito bom você sair daqui com medalha, é maravilhoso. E pretende continuar aí firme e forte para Rio 2016? Continuo. Agora é ver os erros, né? E fazer os acertos para o próximo ciclo. Tem quatro anos para a gente estar trabalhando em cima disso. Agora, Michelle, como que foi para você ganhar o bronze e sair daqui de Londres com uma medalha no peito? Para mim foi uma conquista muito grande. É um bronze com sabor de ouro, porque dessa vez o desafio foi bem maior, o nível aumentou. Eu tive que treinar muito mais dessa vez do que na outra Paralimpíada que eu participei, que eu também fui bronze. Então, o meu rendimento eu gostei, apesar de algumas falhas. Tanto eu gostei da minha posição que eu fiquei, dos atletas, dos demais, todos estão de parabéns, com certeza. E o que vocês acharam? O que você achou da acessibilidade aqui em Londres? Da receptividade das pessoas aqui da cidade? Então, a gente não teve muito tempo de conhecer, mas na vila, nos lugares onde nós ficamos, fomos muito bem recebidos, tanto onde nós ficamos fazendo a fase de aclimatação em Manchester, quanto aqui, magnífico, muito bom. E agora vocês vão continuar até o fim, torcendo pelos colegas? Com certeza, a equipe tem que estar unida, porque a gente não treina sozinho. Parabéns pelos resultados de vocês. De Londres, Ana Gabriela Salles. De Londres, Ana Gabriela Salles.